Olá, eu estou aqui na Boulevard Laurier. Boulevard Laurier é como se fosse Wall Street norte-americana, mas aqui é de Quebec, no Canadá. Essa é uma avenida onde a gente consegue encontrar os shoppings, esses shoppings ao lado de grandes escritórios corporativos, das maiores motivacionais do mundo. E esses shoppings, a gente consegue também encontrar marcas que não são muito famosas no Brasil, mas essas marcas aqui no Canadá, elas têm um market share muito grande. O que eu acho muito legal aqui na estratégia de marketing dos pontos comerciais de varejo aqui em Quebec, no Canadá, é que por incrível que pareça, você consegue ver um, dois, esse é o shopping Laurier, que leva o nome também da avenida, e mais pra frente, mais três shoppings, um ao lado do outro. Então você consegue estudar aqui, ao lado desses shoppings, o que a gente chama na aula de marketing de clusters. O que que são clusters? Num único local, várias localidades, várias empresas representando o mesmo core business, a mesma competência de negócios. Então aqui na Boulevard Laurier, você consegue encontrar não só três shoppings, como várias empresas de varejo que utilizam da mesma avenida pra usar o seu negócio, pra vender mais pros seus clientes. Então fica aqui dado o registro, nós estamos diretamente da Boulevard Laurier, aqui em Quebec. Mais uma aula do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Um forte abraço e até a próxima!